E aí, hey galera, hey galera que assiste meu canal? Tudo bem vocês? Aqui é o Gabriel. 4, 5, 10 Cheguei Cheguei é hoje Hoje eu vim aqui Falar que Hoje não vai ser gameplay Não vai ser reagindo a nada Isso vai ser um vlog Vlog Não sei se fala vlog Bom, enfim Vou começar o vlog Gente Gente Eu vou mostrar aqui uma coisa Vou pegar uma coisa Vou pegar uma coisa Que vocês vão amar Já vou mostrar pra vocês Gente Olha Olha isso Você que tocou Vai tocar um bichinho desse Você não é humano Você é um monstro Oh meu Deus Gente, disse que o celular Não é que não é novo Diz que ele não tá cagando aqui O que foi? Esse enorme cachorro é nosso? É Meu Deus Que grande Olha isso Gente A cabeça dele é quase o tamanho da minha mão É Que grande Que grande Meu Deus Que fofinho Não É um fofinho Ai Ele acha um carinhozinho Ai Fofinho Fofinho Ai Fofinho Tá Agora eu vou deixar ele Ele lá com os irmãozinhos Por aí eu sinto saudade Gente Tá difícil Porque uma mão eu tô com a câmera E a outra E a outra eu tô com o filhotinho Eu vou ter que carregar cá Os dois Fica aí com seus irmãozinhos Olha aí Gente Olha aí Ah é Ai meu Deus Ai meu Deus Ai gente Gente Vai demorar aqui O vídeo vai demorar Gente Eu quero começar Tipo Minecraft Gente Eu quero Vou começar uma nova série Aqui no canal A série Vai ser mais ou menos assim Eu pego Eu pego algumas coisas E Tipo Vai começar duas Duas novas séries No canal Eu não sei se vai dar certo Mas se vocês gostarem Eu vou mostrar Eu vou trazer mais Esse é só um vídeo Falando Das novas séries É um vlog Falando Sobre as novas séries Que eu vou lançar Tal 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 Bom Uma nova série Que eu vou lançar É eu Tipo Jogando videogame Eu jogando É como se fosse Uma gameplay Olha aí Olha aí Já estou tudo preparado Tudo preparado E Próxima série É Eu acho que vocês não vão gostar Mas Vou tentar Mentira Eu estava Estou pensando em fazer Tipo Tipo Como se fosse Eu não estou pensando Em palavras Eu estou pensando em palavras Para Para Falar Como é que vai ser Tipo Eu vou mostrar para vocês Como fazer Uma estatua Umas tatuagens Que saem no banho Bom Daí eu acho que Eu estava pensando nisso Eu pensei Não Não As pessoas não vão gostar E daí Tipo Eu pensei Ah não 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 vou Não vão gostar Vamos Vou lançar outra Então Fica ligado Fica ligado Que Hoje Às 18 horas Vai ter live Aqui no canal Vai Isso mesmo Vai ter live Aqui no canal Coisa ao vivo Prestes a ser Inédita No canal Vai ser coisa Inédita Mentira Só vai ser O primeiro Vídeo Do canal De 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 Vocês Vocês Assistindo Minha gameplay Não vai ser Gameplay De 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 Estelar Não 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 Vai ser Esse gameplay Tipo Videogame Daí Gente Não É culpa Minha Se Tipo A imagem Fica Rõ Algo Assim Que Eu Gravo Eu Gravo No Começo Eu Vou Gravar Com o Celular Só que Eu vou Eu vou Aumentando O canal Vou Aumentando As Coisas Bom Enfim Era Só isso Que eu Queria Falar Então About Bloo 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 Tchau, tchau